Oi, queridos! Eu estou no transitinho tentando voltar pra casa. E agora eu resolvi falar num tom mais light, porque falaram que eu tô um pouco agressiva. Então, deixa eu explicar pra vocês três palavrinhas que vai ajudar muito quando você estiver se sentindo mal, deprê, com alguma tristezinha, desapontado, as coisas não ocorreram do jeito que você queria, nem sempre ocorre, né? Três palavrinhas pra levantar o seu ânimo. E é importante que essas três palavrinhas que eu vou te falar, você lembre delas também quando você estiver bem. Quando você estiver bem de grana, bem de humor, bem de alegria, bem naquela viagem, bem conquistado do seu amor. É importante que você lembre dessas três palavras também. Então, em inglês, a gente falaria, these two shall pass. These two shall pass. O shall vem do should, que é um deveria passar, né? Should go, deveria ir. Should pass, deveria passar. É um inglês mais Shakespeare, assim, bíblico. You shall love your brothers, entendeu? O shall é should, deveria. Então, isso vai passar. Isso também vai passar. Deveria passar. Mas vai, você sabe que passa, né? Todas as tristezas passam à medida que você aprende a lição e tem a aceitação. Caso contrário, a tristeza vai repetir, né? Já não repetiu? Na sua vida, né? De todo mundo. Até aprender. Então, aprende, aceita, vê o que você tem que mudar, ok? E mantenha... Olha, eu tô indo pra leste. E mantenha esse contato com você. These two shall pass, isso também vai passar quando você estiver bem na vida, viu? Isso também passa. Cuidado, que uma hora a gente tá em cima, outra hora a gente tá embaixo. Bom final de semana agora pra valer. Até mais! Beijaço!